Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Eu, minha pequena, meu pai e minha esposa Que a gente ama muito, né? Tô nela E vamos curtir um pouco, né? Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Muito obrigado, todos Aqui é o nosso lugar Gente, que maravilha! Só a Rinodê pode nos proporcionar uma maravilha dessas De estar num lugar maravilhoso como este Vem, vem, para a Rinodê! Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de moto verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Com toda a minha sala E com os alunos Muito obrigada! Você tem que estar aqui no próximo evento Vê com a gente! Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Quero um grande dia com a minha família E no ade, aqui é meu lugar! Uhul! Meu amigo, você não sabe o que esse negócio pode proporcionar Vem com a gente Vem, 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 vem Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despedir Espectacular, que a Rinodê Vocês tem que estar aqui com a gente Vamos embora, gente! Fantástico! Venham, venham com a gente! Galera, vem, 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 vem Felicidade, vem com a gente Participa muito com a gente É top demais! Uhul! É Rinodê! Vem, vem! Cara, você não sabe o que é viver isso Viver que é isso A nossa equipe inteira A equipe viu Viver os dias de alegria Aqui é a Rinodê Aqui é o meu lugar Uhul! Uhul! Pessoal, para o próximo evento Tem porquê Olha isso, gente! Olha isso! Paz por si, eu sei que você é capaz Eu quero viver em teus braços pra sempre Alô, galera! Você pode estar conosco aqui hoje Mas tenho certeza que no próximo Você vai estar com a gente Você é capaz Confira em seu potencial Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Venha viver você também Dia de alegria Só pode dar pra viver daqui na cidade Isso que é o paraíso Você tinha que estar aqui Vem pra cá você também Meu Deus, que dia que está sendo esse Maravilhoso! Vem com a gente! Vem, 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 vem! Eu, você, o sol, o mar Imaginio paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a perigua Você também pode estar com a gente no próprio Vem pra cá! Isso é Rinodê! Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estou vivendo um dia inesquecível Com o meu caminho Rinodê Aqui é o meu lugar Maravilhoso! Vem viver esse momento de muita alegria Aqui é o nosso lugar Grupo Rinodê! Uhul! Gente, vem pra cá Olha o lugar de vocês aqui Que é massa pra caralho É massa! Hoje é um dia muito especial Que estou aqui juntamente com a minha padre Isso é um dia maravilhoso Como esse Vem você também fazer parte Dentro do centro maravilhoso Rinodê! Vem viver dias de alegria Vem você também Desfrutar do melhor momento da sua vida Vem pra Rinodê! Que lugar nós estamos aqui agora? Nós estamos aqui com mais de 40 amigos Aqui é o seu lugar Do lado de cá Curtindo pra gente As melhores coisas da vida Vamos juntos! Vamos juntos, galera! Um grande abraço! Tchau! Tchau!